Oi pessoal, hoje a dica é sobre como marcar o golpe ou flexionar as pernas, algo tão importante na hora que a gente está jogando e alguns exercícios para trabalhar isso. O marcar o golpe é você flexionar as suas pernas diante da bola. E você vai fazer depois dos passos de ajuste. Então eu faço o split, os passos de ajuste e marco o meu golpe. Isso vai me ajudar a estar mais equilibrada para a bola. E eu vou fazer mais ou menos na hora que a bola quica na minha quadra. Então eu faço o split, passinho de ajuste e quando ela quicou na minha quadra, eu flexiono as minhas pernas. E você tem três maneiras de posicionar as suas pernas para marcar o golpe. A primeira é o que a gente chama de apoio fechado ou neutro, que são os pés nessa posição. Imagina que a rede está na minha frente, eu vou ficar nessa posição lateral em relação à rede. E aí eu flexiono. Eu tenho o que a gente chama de open stance, que eu estou de frente para a rede e os meus pés estão paralelos para ela. Então eu paro nessa posição. Ou eu tenho o semi open, que é o meio termo entre os dois. Lembrando, aqui é o fechado, aqui é o aberto, o semi open é nessa posição. Eu vou passar dois exercícios para trabalhar esse marcar o golpe. No primeiro exercício, se você começar pelo apoio fechado, imagina que a rede está ali na frente. Você vai flexionar armando o golpe e você simula a batida estendendo os joelhos. Se você optar pelo apoio semi open, também a minha rede está aqui na frente. Eu vou ficar nessa posição, eu flexiono as pernas e subo, simulando a batida. E se eu optei por treinar o open stance, imagina agora que a minha rede está aqui na minha frente. Eu vou estar com os pés paralelos de frente e fazendo esse movimento. Flexiono e subo. E outro exercício, é muito similar a esse, mas agora o foco vai ser mais na questão do equilíbrio, que é o nosso ponto principal na hora que você está marcando o golpe. Então você vai imaginar agora que a rede está aqui. Eu flexiono as minhas pernas simulando o golpe e eu subo, mas eu tiro o meu joelho de trás, a minha perna de trás do chão e fico com ele elevado aqui. O que é importante? Eu conseguir parar nessa posição. Se você vier desequilibrado, o que vai acontecer? Você não vai conseguir parar. Então eu flexiono e subo. Em semi open. A minha rede está aqui, eu paro, apoio mais nessa perna aqui e subo. E tiro essa perna aqui, mas sempre terminando de maneira equilibrada. Em open stance, de frente para cá. E paro aqui. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem ou sugestão, mandem para a gente e por favor, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.